A Record TV Goiás está o tempo todo com você. Isso não é novidade, né? Novidade é que estamos com muita coisa bacana chegando por aqui. Passando aqui para te lembrar que domingo tem AgroRecord. Nossa programação diária de quase 8 horas de pura goianidade te informa, diverte, distrai e com reforço no time. E na programação nacional também tem muito conteúdo de qualidade. E assim seguimos. Record TV Goiás e você. E o que era bom volta ainda melhor. Balanço geral nos bairros. Adequado à nova realidade, segurança a quem participa. Visibilidade única à sua marca. Diversão, prêmios, quer coisa melhor? É isso aí! Muito boa tarde pra você. Bora de bike. O maior passeio ciclístico de Goiás volta depois de dois anos reunindo amigos e famílias numa aventura inesquecível. E na nossa tela, olha o que te espera. Reis. Uma super produção que vai te emocionar. Baseada nos livros, salmos, provérbios, eclesiastes, primeira e segunda crônicas e primeira e segunda reis. A primeira temporada começa a ser exibida daqui a pouco na tela da Record TV. A primeira temporada começa a ser exibida daqui a pouco na tela da Record TV.